Somos energia para as pessoas, para o mundo, para o futuro melhor. De um dia para o outro, a gente se viu com o staff completamente em casa. Naquele momento, acho que a sensação e a grande mensagem da empresa para os funcionários e dos funcionários para a empresa foi de união. Essa necessidade de conversas integradas com todos os integrantes da equipe passou a ser uma realidade. E a gente usa muito isso e troca muito, não só do ponto de vista profissional, como acaba trocando também como é que vocês estão, vocês estão bem, vocês estão precisando de alguma coisa. Eu, particularmente, tenho um filho pequeno, tenho um filho de 3 anos. Hoje em dia, eu me vejo acordando um pouco mais cedo, tomando café da manhã com ele todos os dias, levo ele no colégio todos os dias, o busco no colégio também. Eu, sem sombra de nuvens, consegui construir um relacionamento com o meu filho. É, mas mais forte, mais próximo. E isso, para mim, não tem preço.